Sucesso Novo do Vaqueiro Túlio Milionário Alborá, quem anda nos pés é chinelo Alborá, aqui nós anda é na mente Alborá, seja no ódio ou no amor Alborá, pode anunciar logo o tom Vaqueiro pronto, esse é testado, que se garante na queda do boi Alô, curral, alô, curral, pode mandar outro que seja bom Eu sou o atleta da cela, meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher, dança porró, beber cachaça Vaqueiro que tem a senha e na pista representa Aqui nós volta é pegado, pega arrego que não aguenta Alborá, quem anda nos pés é chinelo Alborá, aqui nós anda é na mente Alborá, seja no ódio ou no amor Alborá, pode anunciar logo o tom Vaqueiro pronto, esse é testado, que se garante na queda do boi Alô, curral, alô, curral, pode mandar outro que seja bom Alborá, quem anda nos pés é chinelo Alborá, aqui nós anda é na mente Alborá, seja no ódio ou no amor Alborá, pode anunciar logo o tom Vaqueiro pronto, esse é testado, que se garante na queda do boi Alô, curral, alô, curral, pode mandar outro que seja bom Alô, curral, pode mandar outro que seja bom Sucesso novo, Túlio Milionário Alorá, filha A música das vaquejadas do Brasil, sucesso do milionário Vai de afeira, vai trabalhar Cavalo selado com o Luiz, bora, balança, curral, minha vez É agora, bora, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o bonitado Cavalo selado com o Luiz, bora, balança, curral, minha vez É agora, bora, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão, eu tô no meio Vaqueja, eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas no meio do desmanteio Onde tem bolão, eu tô no meio Vaqueja, eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas no meio do desmanteio O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Cavalo selado com Luvis, bora balança, curral, minha vez é agora Bora Batisteira, me entrega esse rabo, na marca do carro quero ver o boi deitado Cavalo selado com Luvis, bora balança, curral, minha vez é agora Bora Batisteira, me entrega esse rabo, na marca do carro quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolo eu tô no meio, vaqueja eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas no meio do desmonteiro Onde tem forró eu tô no meio, vaqueja eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas no meio do desmonteiro O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade volta pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejara Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejara Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade volta pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejara Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejara Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejara Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Cachaça caranguejo Fazendo em Aranjão Ela pensou que tu fosse chorar, que tu fosse sofrer Só se esqueceu de mim Aquele amigo que te bota pra beber Antes do cestor nós tamo cestando Se nós for cair já vamo treitando Este é quem não curte a vida Levanta o copo aí, fim de rapariga E da vaquejada pro bar Bora se desmantelar no meio da mulherada É da vaquejada pro bar Todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa Se tem forró, cachaça e farra E da vaquejada pro bar Bora se desmantelar no meio da mulherada Da vaquejada pro bar Todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa Se tem forró, cachaça e farra Ela pensou que tu fosse chorar, que tu fosse sofrer Só se esqueceu de mim Aquele amigo que te bota pra beber Antes do cestor nós tamo cestando Se nós for cair já vamo treitando Este é quem não curte a vida Levanta o copo aí, fim de rapariga E da vaquejada pro bar Bora se desmantelar no meio da mulherada E da vaquejada pro bar Todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa Se tem forró, cachaça e farra E da vaquejada pro bar Bora se desmantelar no meio da mulherada Da vaquejada pro bar Todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa Se tem forró, cachaça e farra Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Só que sou eu que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou eu que sou eu que sou eu que sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que nunca passou Eu sou o erro que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem e joga pro vaqueiro na reboadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó Hoje vou na virote, vou namorar Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou na virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem e joga pro vaqueiro, na reboadinha Vou bem na macetada aqui, eu vou na botadinha Vem e joga pro vaqueiro Vem e joga pro vaqueiro, na reboadinha 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 Vem e joga pro vaqueiro Vem e joga pro vaqueiro, na reboadinha 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 Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez pra me prender Pega esse ódio, essa fura Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez pra me prender Sucesso Novo Túlio Milionário Que canção Eu já colecionei tanta saudade Que o meu coração Não aguenta mais desilusão Logo agora que eu me bloqueei Venceu o ato de intervenção Abalando a minha decisão E você tá cheia de amor Eu cheio de mágoas Você é a pessoa certa na hora errada Eu não tô querendo me entregar Mas eu tô querendo te perder Seu amor fez meu coração repensar O que tiver de ser vai ser Eu só tô contra a alma Que ama de novo Eu só tô contra a alma Que ama de novo Seu amor fez meu coração repensar O que tiver de ser vai ser Eu só tô contra a alma Que ama de novo Eu só tô contra a alma Que ama de novo Eu só tô com trauma que ama de novo Tudo que você pressente eu sou, qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora Na janela em que eu sorria, você chora Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo, despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Tudo que você pressente eu sou, qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada Eu andava entristecido por nada E eu andava entristecido e te amava Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora Na janela em que eu sorria, você chora Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada E eu andava entristecido por nada E eu andava entristecido por nada E eu andava entristecido por nada Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo, despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso Eu fugi do paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada É o vaqueiro Túlio Milionário E nós da facenda Iara G1 Eu não sei o que faço Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Minha linda mulher Eu não sei o que faço Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Minha linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu não sei o que faço Que querem meus braços Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Minha linda mulher Minha linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Música Ah, sente aqui esse meu jeito Vou explicar Vou lhe falar A culpa disso são paixões desenganadas É, pois só quem sofreu tem medo de arriscar Se apaixonar Se entregar e sofrer novamente Quebrando a cara que se aprende a bater E não deixar brincar com o coração da gente Desculpa esse é meu jeito Mas eu sou assim Vê se me entende Eu já vivi isso aqui E o final foi triste Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também a brincar Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também a brincar Ah, sente aqui esse meu jeito Vou explicar Vou lhe falar A culpa disso são paixões desenganadas É, pois só quem sofreu tem medo de arriscar Se apaixonar Se entregar e sofrer novamente Quebrando a cara que se aprende a bater E não deixar brincar com o coração da gente Desculpa esse é meu jeito Mas eu sou assim Vê se me entende Eu já vivi isso aqui E o final foi triste Só quem no jogo perdeu Aprendeu a jogar Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também a brincar Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também a brincar Aprendeu também a brincar Aprendeu também a brincar